Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 2 de outubro. Militares das Forças Armadas vão reforçar a segurança em 588 localidades nas eleições deste ano. A repórter Cleide Lopes tem os detalhes. E no próximo domingo, dia das eleições, as Forças Armadas devem atuar em 588 localidades espalhadas por todo o país. Estão confirmadas ações militares nos estados do Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins. O objetivo é assegurar a garantia da votação e apuração e também o apoio logístico em regiões de difícil acesso. Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral já aprovou o envio de tropas para 497 áreas de 11 estados. Mais de 28 mil militares das Forças Armadas vão atuar nas eleições de 2018. Olha, e há poucos dias do primeiro turno, o número de investigações por crimes eleitorais aumenta em 50% segundo a Polícia Federal. Para garantir que as eleições ocorram de forma pacífica, foi criado o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições. A experiência do Brasil na organização de grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas está agora a serviço das eleições. Nesta sala, em Brasília, funciona o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, que dá apoio à Justiça Eleitoral e aos demais integrantes do Sistema de Segurança Pública para agilizar a investigação de crimes eleitorais. Durante o primeiro turno, o Centro Integrado funciona de 1º a 8 de outubro, já no segundo turno, de 22 a 28 de outubro. É a primeira vez que nós criamos um centro onde se congregam as forças que vão realizar a proteção e a viabilização das eleições de 2018. As outras vezes nós fazíamos isso internamente agora com os outros órgãos, seguindo uma experiência exitosa que foi a experiência dos grandes eventos. São 14 órgãos compartilhando dados em tempo real, entre eles Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Ministério da Segurança Pública. Haverá um fluxo de informações entre as instituições, entre o Tribunal Superior Eleitoral com as orientações, diretrizes, esclarecimentos em relação às normas expedidas, também porque precisamos da autorização da Justiça Eleitoral para atuar salvo no caso de flagrante delito de crime eleitoral. Por meio destas telas, é possível acompanhar as estatísticas sobre inquéritos eleitorais desde o início da propaganda no rádio e televisão, que começou em 16 de agosto. Também se pode acompanhar as apreensões de bens e as equipes da Polícia Federal que fazem a segurança dos candidatos. Segundo a Polícia Federal, na semana que antecede as eleições, o número de inquéritos para investigar crimes eleitorais aumenta em 50%. Entre as irregularidades estão propaganda ilegal, caixa 2 e boca de urna. A integração de informações por meio deste centro vai facilitar o combate a esses crimes e garantir uma eleição mais tranquila e segura. A questão dos chamados fake news, que tem evidentemente o efeito de turbar, de desinformar, de criar situações que prejudiquem esse ou aquele outro candidato, candidatura, ou mesmo o andamento das eleições. Então, esse centro vai estar acompanhando esses dados e, obviamente, encontrando os indícios, tem que informar o TSE, que então decidirá se a Polícia Federal deve ou não abrir uma investigação. Essa integração, então, nós teremos uma visão macro, pronto atendimento, melhor resposta, melhor subsídio à justiça e à própria população, à sociedade como um todo. E você também pode denunciar crimes eleitorais para o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições. É só mandar um e-mail para eleitoral.dasp.gov.br. Foi lançado agora há pouco o FINEP Educação, um programa de apoio à inovação em educação nas instituições de ensino. Ao todo, serão 500 milhões de reais em crédito, com juros baixos, para o desenvolvimento de soluções inovadoras nas áreas de tecnologias digitais, interatividade e também de ferramentas para atendimento aos alunos. No discurso, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que esse ato significa uma modernização nas políticas públicas. Através dessa parceria com a FINEP, nós temos a oportunidade de modernizar as ações e as políticas públicas dentro da academia, dentro das instituições, fazendo com que os alunos também possam contar com melhores instrumentos à sua disposição. A FINEP cumpre o seu papel, Rocieli. A FINEP, deixando 500 milhões de reais à disposição desse projeto, ela praticamente mostra que acredita no caminho da modernização das instalações de ensino, que ela acredita no caminho da tecnologia e prepara o Brasil de amanhã, fortalecendo o ensino para os jovens de hoje. Já o ministro da Educação, Rocieli Soares, disse, falou sobre a redução de juros em financiamentos para a educação e afirmou que é preciso fortalecer o uso da prática nos métodos de ensino. A busca por práticas inovadoras, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, é mais ainda importante que trabalhemos em conjunto com as universidades privadas, porque a grande maioria dos professores brasileiros, caro conselheiro Cury, que é o presidente eleito pelo CNE, que tomará posse no dia 8, agora de outubro, já deixo o convite a todos, nós temos, então, que olhar para as instituições, para a transformação. Então, quando você traz uma linha temática que pode trazer a redução de juros para as instituições privadas, numa linha de financiamento muito considerável, de 500 milhões de reais é um valor muito considerável, com personalização do ensino, Katia Zimoli, que é uma coisa que a gente persegue, metodologias ativas de ensino, que são hoje sonho de consumo, especialmente para a educação básica, recursos educacionais digitais para ensino-aprendizagem e ambientes estratégicos e processos promotores de inovação, que também pode olhar para a educação básica, mas aí também para o ensino superior, enfim, tem todo... É uma grande possibilidade de avanço. Quase 7 milhões de reais vão ser investidos na compra de alimentos produzidos por agricultores familiares de todo o país. Quem traz os detalhes sobre essas chamadas públicas que estão abertas é a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa tarde para você. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na NBR. Essas compras vão ser feitas pelos Institutos Federais de Educação dos municípios Engenho Novo, no Piauí, e Feliz, no Rio Grande do Sul. As compras também vão ser feitas por unidades do Exército e da Aeronáutica, no Ceará e em Santa Catarina. Os processos de compra fazem parte do programa de aquisição de alimentos e estão voltados para pequenos produtores e suas cooperativas. Serão comprados itens como cereais, polpa de frutas, hortifruti, carnes de sucos, entre outros itens. Os interessados em participar devem entrar no portal de compras da agricultura familiar em www.comprasagriculturafamiliar.gov.br e buscar os editais por estado. Cada edital tem uma data de validade e as especificações dos produtos que serão comprados. A legislação determina que pelo menos 30% dos alimentos adquiridos para abastecer órgãos federais devem vir da agricultura familiar. Cada agricultor familiar pode vender até 20 mil reais por ano para cada órgão comprador. Já para as cooperativas ou associações, o limite é de 6 milhões de reais por ano para cada órgão comprador. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E olha, a gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília 993595084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e 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 a TV do governo federal.